Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, terça-feira dia 11 de julho, começando com as imagens aí dos moles de torres, hoje ondas de meio metro com séries maiores, sem corrente até o momento, ondulação segue de leste, sudeste, o vento no momento é um vento sul de apenas 15 km por hora, agora passando para o pia de Atlântida, Xadrilá, então vocês podem ver mesmas condições em todo o sul do Brasil, temperatura d'água em 17 graus, tempo nublado em toda a costa do Rio Grande do Sul. A previsão é que para tarde nós tenhamos o aumento do vento e que ele vire para o quadrante leste, após isso nós temos a chegada das chuvas associada a essa frente fria que está chegando junto a um ciclone extra tropical, que deverá trazer ventos de até 68 km por hora para a costa do sul do Brasil, segundo os gráficos especializados em informação meteorológica e informação do mar, também a gente pode acompanhar ali, com volumes de chuva consideráveis entre quarta e quinta-feira. O mar também sobe, agora vocês estão com a imagem da Malvina, a câmera tem gravação, o mar sobe, nós teremos ondas na casa de 2 metros e depois no final de semana as coisas voltam ao normal, à medida que o ciclone se afasta para o mar, não teremos praticamente nada de vento, brisa de terral para sábado e também para domingo, já com o tempo firme, apenas mais frio. A temperatura da água vai seguir entre 16 e 17 graus, bom, com um long john, você encontra aquele parador ondas do sul, a loja do Brasil que pega a tua roupa semi nova no negócio e parcela o saldo em até 12 vezes sem juros. Uma boa atenção para todos e até o boletim da tarde.